Está escrito no seu destino porque esse homem aqui vai abrir portas para você. Inclusive tem letra do nome desse homem. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e não é à toa que você chegou nessa tiragem. São duas opções de leitura. Se você quiser ouvir as duas ou apenas uma delas, fica ao seu critério de escolha. A primeira leitura está firmada na Energia da Cigana do Leque e a segunda leitura está firmada na Energia da Cigana da Sorte. Para ambas as tiragens teremos o nosso Oráculo das Letras. Então se concentra, se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Nós vamos iniciar com quem se conectou com Cigana do Leque. Vou deixar Cigana da Sorte aqui ao lado que será a nossa segunda leitura. E vamos juntos, meus amigos, vamos juntos, minhas amigas. Respira fundo porque está escrito no seu destino. Esse homem vai abrir portas para você. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Está escrito no seu destino. Hum! Me fala sobre uma nova oportunidade, uma nova forma de encarar uma situação, de viver algo, ir em direção daquilo que você tanto sonhou, daquilo que você tanto desejou. E que pessoas desacreditaram, pessoas diminuíram o seu sonho. Mas essa pessoa, ela sabe que você tem capacidade e potencial e por isso ele vai te trazer essa base, essa estruturação. Mas da mesma forma que ele vem, ele sai. É alguém que vai te estender a mão. É aquela pessoa que te dá aquele empurrão inicial. É aquele homem que te dá aquela... Ele que coloca o combustível no tanque pra você. Vamos colocar assim. Tá bom? E ele te encoraja a isso. Então sim, da mesma forma que ele entra, ele sai. É muito rápido. Tá bom? Mas ele traz exatamente a energia de te colocar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E você saber aproveitar a oportunidade. Não se deixando levar pelas aquelas pessoas que dizem que não, para com isso. É um em um milhão que consegue. Não, para com isso. Como é que você vai fazer isso? Só com isso que você tem em mãos. Para. Quem tem um sonho, meu amigo e minha amiga, sabe o valor de acreditar em si. E é disso que você precisa acreditar em você. Você sabe onde você quer chegar. Porque essas mesmas pessoas que falam para você hoje e jogam areia, são as mesmas que vão falar lá na frente. Eu sempre acreditei em você. Então não ligue. Não ligue para o que as pessoas têm a dizer ou vão dizer. E digo mais. Algumas pessoas vão falar que esse homem aqui, que você está dando golpe nele. Ou que só está te ajudando porque você está prestando favores a ele, se é que me entende. Para essas pessoas que estão dizendo isso, nunca irão prosperar na vida. Porque se pensam assim, na verdade é o que elas carregam dentro delas. E isso não quer dizer que é a sua experiência de vida. Entende? Então, se eu pudesse te dizer hoje, é. Não escute aos outros. Siga a energia da tua intuição. E sim, você vai saber quem é esse homem no momento certo, na hora certa. E ele vai te estender e vai te colocar no lugar que você precisa estar para continuar indo em frente. Tá bom? Ele não é a linha de chegada, mas é a pessoa que te coloca mais próximo do que você tanto deseja. Te trazendo oportunidade, conhecimento, conexões, tá? Letra desse homem, vamos lá que eu também estou curiosa. Decreta, joga para o universo. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir prosperar em minha vida. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir prosperar em minha vida. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir prosperar em minha vida. Letra da letra que esse homem tem, vamos lá. Q. Eu vejo que já é um homem mais velho, tá? De alguma forma aqui. M. J. J. L. O. I. E B. Aí está. Amigos, eu também vejo aqui nessa tiragem uma energia de recebimento de herança, tá? Para alguns de vocês. Então, se atentem aos detalhes aí, ao que pertence a você dessa tiragem, o que não pertence. Não se apega, porque é uma tiragem coletiva e é importante a gente ter a empatia de saber que uma mensagem nem sempre é para a gente, mas é para alguém que está aqui conosco. E agora a gente vai com quem se conectou à cigana da sorte. Vamos juntos nesse momento? Já aproveita, deixa seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Diariamente a gente traz conteúdo atualizado, visando atender a todos com muito amor, carinho e respeito. Sempre. Sempre. Vamos juntos? Porque está escrito no seu destino. Esse homem aqui vai abrir portas para você. Vamos ver a energia que o cigana da sorte traz para você? Respira fundo, se concentra. Agora, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Opa! Que história é essa aqui de caminhos duplos? Está chegando uma mensagem para você de um homem, ele vai te abrir portas? Estou mais para dizer que é você que vai abrir a porta, porque ele que está chegando... Estou mais para dizer que é você que vai abrir a porta para ele, para a chegada dele? Olha, meu amigo e minha amiga, aqui pessoas que tiveram algum desentendimento com alguém, ou tiveram um término, um fim, me mostra que ainda não houve o fim. Ainda vai haver um reencontro, ainda por mais que possa parecer impossível nesse momento você dizer assim, impossível voltar com essa peste em minha vida. Coração, meu amigo, não é tão simples quando pensa, viu? Quanto pensa, aqui eu vejo a energia assim, de reconciliação. Aqui está escrito o destino aqui de você, seu destino, se reconectar com alguém que já de alguma forma passou pela sua vida e que você já tiveram algum tipo de parceria e é ele que vem. Agora, ele vindo, ele te proporciona um leque de possibilidades, tá bom? Ele é muito bem relacionado, ele é uma pessoa que é bem articulado, tá? Isso aqui me mostra que é uma pessoa que tem aqui ascensão, está em ascensão e tem ambição na vida. Então, você pode crescer muito ao lado desse homem também, tá? Mas não é isso que vai mover também. Não vejo você como uma pessoa interesseira. Mas que é uma pessoa que, sim, estar ao lado dele também é ganhar algum tipo de facilitações, visibilidade, algo nesse sentido. Sim, mas é uma consequência, tá? Mas quer muito voltar aqui pro teu caminho já. Ah, me relaciona com ele há muito tempo atrás. Ok, não, terminei, foi semana passada. Ok, adequa a sua realidade, porque é uma tiragem coletiva, tá bom? Decreta, joga pro universo. Eu sou poderosa e fecho um ciclo negativo do passado. Eu sou poderosa e fecho um ciclo negativo do passado. Eu sou poderosa e fecho um ciclo negativo do passado. Vamos lá? Letra inicial. Temos U. E tem muito daquilo, né, meu amigo e amiga? Pessoas que estavam do seu lado quando você estava terminando essa relação e que tacavam lenha na fogueira, falavam, não, eu no seu lugar não aceitava isso de forma alguma. Cadê essas pessoas que não estão mais do seu lado hoje? Entende como a vida é cíclica? Então cuidado pra quem você dá poder em ouvir conselho de pessoas que talvez não estejam nem mais ao seu lado daqui uma semana, um ano. Cuidado, tá? P S Z Y W E E Aí está, meus amigos. Aí está, minhas amigas. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Desejo luz, sabedoria, que os caminhos de vocês se abram pra prosperidade, pra abundância. Decreta, joga pro universo. Eu sou abundância, eu sou próspera, eu sou forte, eu sou feliz. Eu sou abundância, eu sou próspera, eu sou forte, eu sou feliz. Sinaliza isso pro universo pra eu te devolver em dobro. Gratidão a todos vocês e a gente se encontra já já numa próxima tiragem aqui no Claro Evidência Online. E não se esqueça, nosso conteúdo é exclusivamente online, coletivo e gratuito. Então cuidado com pessoas má-intencionadas que de alguma forma tentam aí, né, usar da identidade de outras pessoas pra cobrar por consulta ou pra fazer trabalhos e amarrações. De forma alguma, em hipótese nenhuma, a gente realiza trabalho, tiragem paga ou amarrações, tá bom? O nosso conteúdo é único e exclusivamente online, coletivo e gratuito. A gente se encontra já já aqui no Claro Evidência Online. Até a próxima. Tchau. Tchau.